Para você tocar Stand By Me, a gente precisa apenas de 4 acordes, que vai ser o Lá. Adicionou o dedo 3 aqui na segunda corda, a gente já chega no Fá Sustenido Menor. Agora, temos também o Ré e o Mi com sétima. E a gente vai tocar ela usando o ritmo Pop, que é baixo, baixo, cima, cima, baixo, nesse tempo. Lá, pronto. Novamente. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. E a gente sempre vai fazer um ritmo Pop para cada acorde da cifra, considerando que ela tem um padrão. Se você olhar a sequência da introdução da música, essa sequência sempre vai se repetir do começo ao fim da música. Certo? Então, preparo lá, eu vou tocar ela e você já me acompanha. Vem comigo! Ah, e só um detalhe. Se você quiser baixar essa cifra, eu coloquei ela em uma outra plataforma junto com outras centenas de músicas. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. Dá uma olhada lá. Então, bora tocar a música. Pronto, oi! Pronto, oi! Is the only light we'll see No, I won't be afraid Oh, I won't be afraid Just the moment as you stand Stand by me So darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me If the sky that we look upon Should tumble and fall Or the mountain should crumble to the sea I won't cry I won't cry No, I won't Shed a tear Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me Stand by me Oh, stand by me Oh, stand, darling uri Shit If you are new to you I will see the gr tem A amazon I'll see you Об Add one And the lightbulant How you can see you You can see you Tchau, tchau Muito bom! E aí, que tal baixar a cifra dessa música pra você ter aí e poder imprimir? Eu coloquei a cifra dela em uma outra plataforma junto com centenas de outros tutoriais simplificados de ukulele. Vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. Dá uma olhada lá! Valeu!